Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Marshall aqui de novo para mais um vídeo do canal Vídeo de FIFA 2019 modo carreira Galera, no episódio anterior houve um grave erro da minha parte Eu ia colocar uma multa recisória em cima do Jack Buckland 40 milhões Cara, eu não vi e coloquei 4 milhões Bom, a gente vai resolver isso daí Vou fazer uma renegociação com ele Vou prolongar o contrato e tirar a multa, beleza? Eu tenho para mostrar para vocês aqui também É o seguinte, o nosso elenco do jeito que está Então, o Butlan está entrando aí como goleiro Ele entrou aqui como goleiro no time principal Virou titular aí O Obiang ficou como o volante O Wilshere e o Lanzini O Lanzini estava machucado, ele está voltando de lesão 81 está entrando aqui na meia E o Yarmolenco, que ele é meia direita, galera Mas ele também pega aqui como ponta direita Como vocês podem ver aí, beleza? Então o Yarmolenco sobe lá Beleza? Ele vai ficar aqui no lugar Depois do Arnaldo, 20 horas que ele voltar A gente reveza aí junto com o Ticharito E eu quero mostrar para vocês aqui também, rapaziada Central de transferências Eu pedi lá para colocar o ao ar aqui Para a gente dar um tolheiro, dar uma olhada no ao ar aqui E infelizmente, a gente não consegue comprá-lo Porque ele acabou de sair, acho que provavelmente do Lyon Que ele estava e foi para o Schalke 04 Então a gente não vai conseguir fazer nenhuma oferta pelo ao ar O relatório do Harith ainda não saiu Então esperamos aí que assim que saia o do Harith A gente tenha alguma coisa para ver aí Então vamos dar uma olhada aqui No Harith, galera É um ponta direito que vocês vêm pedindo aí Vamos procurar a compra aí para o Schalke 04 Beleza? Ele vale 14,5 A gente sabe que a gente vai pagar bem mais que isso do sempre E a gente tem um orçamento para trazer ele para a gente aí, beleza? Vamos ver o que a gente consegue Eu vou propor aqui logo o valor de transferência Então como o valor dele é 14,5 Galera, eu já vou jogar aqui os 14,5 Como o valor dele é 14,5 Eu vou começar com 14,5 Vamos jogar aqui, vamos ver o que é que eles nos falam Eles estão nos pedindo aí 24 milhões e 300 Com uma cláusula de venda de 5% Então vamos fazer uma contra-oferta aqui Remover a cláusula de venda E ajustar o valor da transferência aqui Eu vou tentar 20 Vamos ver o que eles falam aqui, ó 20 e 300, beleza? Vamos lá, vamos torcer aí Para que aceitem a oferta aí E que o Harith venha para nós aí Beleza? Eles aceitaram a proposta de 20 milhões no Harith, rapaziada Então ele já está com o pé dentro do West Ham aí Agora a gente só precisa acertar com o jogador aí O salário, beleza? Vamos já aqui, ó Negociar diretamente com o Harith Beleza? Vamos pular aqui O cliente está satisfeito e ansioso para entrar em campo Com o restante do time Maravilha! Antes de qualquer coisa Vamos chegar ao acordo contra a duração do contrato Ele quer um contrato de 5 anos Então eu vou fazer uma contra-proposta aqui para 4 anos Está satisfeito com 4 anos? Maravilha! Tudo encaminhando legal, rapaziada Tudo encaminhando muito bem Então vamos Para não acontecer novamente Vamos desconsiderar a multa recisória Vamos ver aí o salário do Harith Ele ganha hoje 27,5 Vamos ver quanto ele vai nos pedir aqui Ele ganha 27,5 Vamos começar com 29 aí Vamos ver o que eles nos falam Está pedindo 48 mil de salário, galera Queremos 510 mil em luvas e lixo Vamos dar uma contra aqui, ó Vamos remover o bônus Aceitar aí o salário Vamos ver aí Ainda não é isso que queremos Meu cliente espera um salário semanal de 58 Ai, rapaz Que jogo duro, hein? Beleza, galera Vamos fazer o seguinte Vamos aceitar aí Para trazer o Harith Já que eles estão fazendo o jogo duro Para a gente não correr o risco de perder aí O nosso ponta-direita aí Beleza? Vamos lá Harith é um novo recém-contratado Do Western United E é isso aí, rapaziada Contratamos aí o Harith E agora a gente tem 24 milhões de verba aí Para transferência, beleza? Quem que a gente consegue trazer aí? A gente já contratou aí, então Um ponta-direita Contratamos aí também O nosso goleirão E a gente tentou aí Infelizmente o Rasen Awar Na meia não vai dar Então com aqueles 24 milhões Que não sobrou aqui Eu vou investir na base, molecada Vou colocar aqui Vamos contratar um olheiro Então beleza Os três olheiros que contratamos aí Já estão aí fazendo o seu trabalho Então beleza, galera A gente tem agora aí O nosso primeiro jogo Pela Premier League Mas antes de ir para o jogo Eu quero que vocês já analisem aí Já deixem aí o seu like Se inscreva no canal Se caso não for inscrito Compartilha com todos os amigos E mais importante Deixe aí nos comentários A sua sugestão Temos uma verba de transferência De 24 milhões E mais 181 mil para salário Beleza? Já contratou os olheiros Já despachou Já fizemos duas contratações E ainda sobrou uma graninha aí Eu gostaria muito de um meia Mas dá uma olhada aí Vê o que é que vocês acham Deixa aí no comentário Deixa já a sua sugestão Beleza? Então vamos para o jogo Que vai ser um jogaço Um jogo contra o Liverpool Rapaziada Claro que o ideal É estrear na Premier League Com vitória O time está pronto para isso, Caio? Tem que estar, Thiagão Um elenco da Premier League Não pode sentir o peso da estreia Se a vitória não vier Que pelo menos o time Mostre um futebol convincente E o time estava precisando De um goleiro novo Caio Ribeiro Contratou e ele estreia hoje E é uma boa contratação O Thiagão é líder Sabe posicionar os zagueiros Ali atrás E tem muito bom tempo de reação Tá beleza, rapaziada Vamos embora para o jogo aí Zero a zero A bola é deles Olha que bolão, hein? O Lanzini Olha o Lanzini já passando lá em cima Isso, olha que bolão Vamos ficar de olho Titearito Vai invadir a área Bateu bonito no cantinho Cara, a bola passou Tirando tinta da trave aí Nossa, meu Olha que jogada, cara Olha o goleirão Que pegou ali, cara Eu pensei que ele tinha jogado para fora Mas não foi não O goleirão que se esticou todo ali Conseguiu uma baita de uma defesa Podia sair aí Com um a zero no placar Ia ajudar bastante, né, galera? Porque o jogo vai ser difícil, hein? Mas a defesa está ali para isso mesmo E aí Origi Ai, cara Quase que eles batem com o gol Ainda bem que a nossa defesa está fechadinha Está marcando em cima E evitamos aí Olha aí Evitamos aí a finalização do Liverpool Jogada de escanteio, hein? Ensaiada com o Salah ali, ó O Salah pôs eu na roda, hein? Nossa, mano Nossa, mano O que o cara fez? Ih, rapaz Olha o contra-ataque Vai, Lanzini Vai, Lanzini Na velocidade Lanzini é rápido Bolão Chegou Ai, eu não acredito Que ele está impedido Rapaziada Não, velho Porra, bandeira Olha, Lanzini Que jogada, cara Nossa, mas foi por pouquinho Pouquinho, 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 cara Ó Cara, que jogadaça Aí, olha que bolão Olha que bolão Nossa, o cara perdeu embaixo Do... Ah, que isso, meu cheiro Você estava embaixo do gol Com o gol livre, meu irmão Olha isso E de tão perto assim Faltou tranquilidade Meus amigos Como que o cara me perde Esse gol, cara Que bolão Com o meu malenco Fez o corte Tá jogando Tá sozinho, velho Puts Fiz sem espaço nenhum Ali A defesa chegou Chegando, hein? Estou fechando tudo ali Olha o... Meu Deus do céu Que isso, meu irmão Meu irmão Que que é isso Olha o gol mais bonito Que eu já fiz no FIFA Você é louco, rapaz Olha esse cruzamento E olha como o Felipe Anderson Pegou de bicicleta, cara Nossa Olha Caraca Ah, molecada 1x0 Em cima do Liverpool Vale muito Toda essa festa Do treinador Só espero Que ele não mude A maneira Ah, não Pega Boa Ai, vai sobrar Boa Zaga Que bolão Meus irmãos Olha o Wilshire Já puxou o contra-ataque Ai, cara Eu não consegui tocar Eu ia tentar jogar Final de primeiro tempo 1x0 1x0 Um golaço absurdo Do Felipe Anderson Cara Golaço absurdo Foi um gol conossal Que que é isso? Nossos jogadores estão bem Estão todos tranquilaços aí Então vamos para a partida 1x0 Para o West Ham E agora vamos A bola é nossa Olha que bolão Para o Lanzini Vai Lanzini Olha o Felipe Anderson Dando posição E bolão Olha o Felipe Anderson Vai ter que dar uma pausa aqui Esperar a ajuda chegar Isso Vamos tocar Roda Olha aí Olha o bolão Olha o bolão Ah, mano Eu toquei errado Velho Atrasou um pouco a jogada Tocou ali com o Lanzini Lanzini Que bolão no meio Rapaz O Wilshere não conseguiu Bater direito Cara Que jogada do Lanzini Olha Mas eu não consegui Pegar bem na bola Infelizmente Rapaziada É tiro de meta Para o Liverpool Cara E agora Olha o Mané Colocou na frente É difícil pegar ele Cara é habilidoso demais A zaga tira bonito de lá Cara A bem o Jarmolenco Mandou um bolão Está sozinho Tem que esperar a ajuda Chegou Olha que bolão Para o Jarmolenco Cortou Titiarito no meio Recebeu Ah, eu ia tentar o giro É pênalti É pênalti É pênalti Cara Penalidade máxima aí E é pênalti O West Ham cobrar aí Rapaziada E aí Ah, foi pênalti Foi pênalti sim Sem sombra de dúvidas Vai o Titiarito Vai o Titiarito Para a cobrança Vamos lá Titiarito Capricha essa bola Meu irmão Bateu Pegou o goleiro Ah, não Cara Bate mal Para caramba Bolão do Felipe Anderson Olha o Titiarito Escapando Felipe Anderson Vem subindo A bola É para ele Levou para o meio Vai bater Bate bonito Ah, molecada Oh, meu Deus Bom demais Como diz Um gol contra aí Para ajudar a gente No finalzinho aí Depois de a gente ter perdido O pênalti A jogada toda aí Olha aí, cara Que golaço, hein Mano Que golaço De bico de pé Que golaço Sem chance Para o goleiro Muito obrigado Meu querido Eu agradeço De coração 2 a 0 A bola é deles Final de jogo Rapaziada 2 a 0 Para o West Ham United Um jogaço E um gol Sensacional E um gol contra Mas o gol do Felipe Anderson Foi uma coisa impressionante, né E o nosso Jack Butler aí Estreia maravilhosamente bem, hein Com uma vitória Rapaziada 2 a 0 Maravilhoso aí Para o West Ham E esse foi o treino da semana, galera B, C, C, B, F Lanzini aí Não foi muito bem no treino, não Coloquei todos aí Que estavam com a setinha para cima E o Lanzini, infelizmente aí Não mandou bem no treino, hein Lanzini Então agora a gente tem mais uma partida aí Para jogar A gente vai jogar Mais um jogo aí Pela Premier League Vamos avançar aí Eu vou de uniforme vermelho E eles vão de uniforme azul e branco O nosso time está bem Está devidamente escalado Então bora para a partida Olá, meus amigos Eu estou aqui com Caio Ribeiro E o sensacional estádio Olímpico de Londres Legado incrível que os Jogos de 2012 deixaram para a cidade É um estádio muito bonito Está aí o Lanzini Bom cara para a gente ficar de olho hoje Ele conduz muito bem a bola em campo E tem preparo para jogar a partida inteira Frente a frente hoje West Ham United E Bornmouth E aí, Caio Abba Dá para riscar um palpite antes da bola rolar? Empate Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate Tá bom Número 8 Felipe Anderson Então beleza, rapaziada Vamos para o jogo aí 0x0 A bola é nossa Olha aqui Bolão Puiar Molento Do Ticharito Pisa e pisa Isso Espera chegar ajuda Não vai sozinho não Olha aí No meio Ai, eu ia bater para o gol Fui travado, cara Olha que roubada de bola, hein Que roubada de bola maravilhosa Providencial Vamos, filho Vamos, vamos, vamos Isso Olha o Felipe Nossa, está sozinho Agora, para bater para o gol Bateu bonito O goleiro defendeu fácil, cara E agora? Ai, não Fecha, fecha, fecha Sai, goleiro Sai Isso, goleirão Boa Olha aí, ó A chance do contra-ataque Uh, que bolão Trouxe para o meio Olha aí Só esperou Colou para o lado Ah, o Wilshere demorou demais para bater, meu irmão Chega batendo, velho Olha que bolão Vai, Wilshere Capricha Vai lá, molecada Tá lá Vai lá, Wilshere Errou na primeira e acertou na segunda Maravilha Ele deu bem Acertou um chute muito forte Não dá nem para saber a velocidade da bola Olha, que paulada de esquerda no cantinho Um golaço do Wilshere aqui Aos 23 minutos 1 a 0 A bola é deles Que bolão do Titiarito A alteração Então ele vai estrear somente no próximo jogo Beleza, rapaziada? Vamos nos 45 minutos finais aqui no estádio Olímpico É que bolão Vai, Felipe Anderson Cortou Trouxe para o pé direito E golaço do Felipe Anderson Meus amigos Dois golaços do Felipe Anderson em dois jogos Olha Cortou ali o zagueiro para abrir o espaço e bateu bonito ali, ó No cantinho Sem chance para o goleiro, hein Que golaço Eu apertei o botão errado aqui Dois a zero a bola deles Lismo C O Bianchi Olha que bolão que ele meteu aqui para o Yermolenco Yermolenco Oh, Yermolenco Calma, meus amigos Nossa, passei mal Não era para lá Ai, cara Errei o bote Segura Uh, goleirão Goleirão Que defesaça salvando a gente ali Apertar Só cerca, só cerca Isso Ai, não Nossa, mano O goleirão taca a tocha, filho Olha a chance que temos aqui com o contra-ataque Lanzini O cara é bom, hein O cara é craque Olha que bolão que ele mandou para o Yermolenco Vai chegar? Vai chegar? Chegou A bola voltou Ai, Yermolenco Capricha no passe, irmão Lanzini no meio Nossa, que passe de bola dos caras Ah, nossa Quase que eu bati cabeça com a minha zaga aqui, meus irmãos Olha, cara A bola passou pertinho, 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 cara Era para ele ter tirado, hein Resultado está garantido, rapaziada Vai dar 2x0 para o Western Ham United Lanzini voltou ai Jogando muito Jogando muito a bola Ai, o Lanzini, o Felipe Anderson Os caras estão jogando demais Jogador da partida aí Foi o Jack Wilshere Com a nota 8.7, rapaziada Tivemos aí 6 finalizações para cada lado Ficamos aí, ó Em primeiro Com 2 jogos e 6 pontos Estamos dividindo a primeira colocação com o Philhan Porém, estamos ganhando aí no saldo de gols, beleza? Mais um treino da semana aí CDBFC Treino muito ruim aí Então, beleza, galera Está aí, ó O Hariti Ele vai começar no nosso banco aí, beleza? Já está escalado aí Vamos salvar aí Essa escalação aí Vai ficar ali Vai fazer a troca O revezamento com o Yarmolenco, beleza? É isso aí, rapaziada Eu vou fechar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou, não se esqueça Deixa aí o seu like Compartilha com os amigos nas redes sociais Se não é inscrito Você está perdendo tempo, meu irmão Se inscreve aí no canal Que vai ter muito mais conteúdo como esse E outros conteúdos diferentes também Beleza? Eu acho que eu vejo você na próxima Um abraço Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON